Com meu dinheiro eu comprei tudo No jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda a friqueza eu disse também Que gosta de ouro, com toda a pobreza E o meu dinheiro não quero me ter Nas demandas que tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não quer e me falou Meu irmão é um pobre coitado Não deveria ser um treinador No entanto é ofelizado Eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Meu irmão é um pobre coitado Não deveria ser um treinador O meu ouro não quer e me falou O meu ouro não quer e me falou Eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Eu fui derrotado no livro O amor quando é verdadeiro E também architectificado Se **まあ Barakat E aí De graça pra quem sabe mas Para quem sabe... Começa